Oi, bem-vindos a mais um tutorial no The Sims 3. Hoje eu vou te ensinar a recolorir objetos como outdoors. Nos próximos vídeos vou mostrar como editar outros objetos como o farol e os reptiholes. Para esse tutorial vamos precisar de duas coisas, o SIM 3P e um plugin DDS para seu editor de imagens. Como eu uso o photoshop, eu vou deixar o link desse plugin e também do SIM 3P aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse tutorial é do amigo Nixels Designs, ele tem um canal no youtube e um blog onde ele mostra os mundos incríveis que faz, recomendo fortemente que vocês conheçam, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, eu apenas traduzi esse tutorial e adaptei em algumas coisas. Baixado os dois arquivos, abra o arquivo do SIM 3P e instale ele, é bem simples. Já viu a playlist de tutoriais no The Sims 3? Vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo. Abra a pasta onde seu photoshop está instalado ou o editor de imagens e coloque o arquivo na pasta plugin, é assim, bem simples. Já conhece os parceiros e amigos do canal? O link deles vai estar aqui na descrição do vídeo. Para começar, eu vou abrir o CAL e escolher o outdoor que vou editar, como o mundo é rural, esse outdoor de carro é o que menos fará falta. Feche o CAL e abra o SIM 3P, vá em File e clique em Open. Agora vamos procurar por C, arquivos de programa, x86 no meu caso, Origin Games, The Sims 3, Game Data, Charette e Packages. Aqui temos vários arquivos, mas o que queremos trabalhar devem estar em apenas dois, full build 0, mas geralmente achamos tudo em full build 2, então escolha ele. Quando abrir, você pode organizar por nome ou por tipo de arquivo, vamos organizar por nome. São muitos arquivos, mas geralmente conseguimos achar o que estamos procurando através do nome em inglês ou nomes similares, isso pode custar um bom tempo na sua procura. Nosso outdoor vai estar como sign billboard, então devemos achar a imagem que tem o carro. Clique em cima com o botão direito, coloque para exportar, to file e escolha o local para salvar, eu criei uma pasta na área de trabalho. Feche o SIM 3P, agora abra a imagem com o seu editor de imagem, nós só conseguimos abrir ela porque instalamos o plugin DDS lá no começo. Eu troquei a imagem do carro por essa do trator da Store e coloquei um saco de adubo ao lado, acho que combina bem mais com o mundo rural que vamos importar. Salve a imagem substituindo a antiga, podemos ver que está em DDS. Feche o editor de imagem e abra o SIM 3P. Agora vamos importar a nova imagem. Podemos importar isso para um mundo que já está instalado e que você joga. Para isso, vá em File, Open, Documentos, Electronic Arts, The Sims 3, InstaLed Worlds e procure pelo mundo. Abra! Mas, nós aqui vamos importar a imagem para um mundo que ainda estamos fazendo, então eu vou procurar ele onde eu sempre salvo. Escolho ele e abro! Já conheça as redes sociais do canal, curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Podemos ver que temos bem menos arquivos, isso porque é um mundo pequeno e que ainda está em construção. Vá em Resource e clique em Import From File. Precisamos achar o arquivo do Outdoor novo, o do Trator. Eu salvei lá na área de trabalho. Selecione o arquivo e abra. Confirme a importação e pronto! Antes de fechar o SIM 3P, lembre-se de salvar. Para isso, vá em File e Save. Feche tudo e agora abra o seu mundo no carro. Pronto! O Outdoor do carro agora foi substituído pelo Outdoor de Trator que fizemos. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Entre no editar no jogo para ver com mais qualidade o nosso trabalho. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal. E são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Nos próximos vídeos, vamos editar o farol e os repti-holes. Em seguida, eu quero mostrar a vocês como mudar a cor da água e também como mudar a cor do céu. Mais uma vez, eu agradeço ao amigo Nixels, que fez esse tutorial em espanhol no fórum Creature World. Então, se puderem, conheçam o blog e se inscrevam no canal dele. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho